Fala, galera do YouTube! Beleza? Aqui quem tá falando é o Leandro, você tá no canal, você é do tempo, tá? E no vídeo aqui de hoje tem um vídeo pra vocês de como vocês podem estar criando, tá? Uma intro aí com efeitos, tá? Super bacana, pra você tá utilizando, tá? Tanto aí no seu canal do YouTube ou no seu canal de gameplay, você pode estar mudando e colocando aí de acordo com o que você quiser, beleza? Então, enfim, antes de começar o nosso vídeo aí, não esquece, tá? Já deixa o seu like no vídeo, gente, que é muito importante tá clicando aqui no like, tá? Porque se ajuda aqui o nosso canal, então já clica aí E também, claro, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações Caso você esteja novo aqui no canal, tá? E gostar do nosso conteúdo Então já se inscreve e ativa o sininho, falou! Só lembrando, tá? Que tem o nosso grupo lá no Telegram, exclusivo pra inscritos fiéis aqui no canal, tá? Então quem quiser participar, gente, sério, o link tá na nossa descrição, beleza? E só lembrando, tá? Que o link pra você tá baixando os aplicativos, as imagens, os efeitos, tudo que a gente vai estar utilizando, tá? Durante esse vídeo, vai estar aqui embaixo, tá? Nosso último link na descrição Só você passar aí no nosso blog e tá baixando tudo no seu celular, tá? E pra quem não se vai baixar, tem um vídeo especial ensinando vocês a baixarem, tá? Se vocês procurarem aqui embaixo na nossa descrição Bom galera, como você pode ver aqui dentro do celular, tá? Vou deixar o link na descrição pra vocês estarem passando aí e estarem fazendo o download dos arquivos, beleza? Que a gente vai estar utilizando, falou? Enfim, vou estar clicando aqui Vou vir na opção 16x9, beleza? E vou estar clicando na opção aqui do plano de fundo, tá? No balde de tinta E vou clicar na opção aqui preta, beleza? E aí, a gente estica aqui até o final Vou deixar aqui, como vocês podem ver Com cerca de 5 segundos e pouquinho E aí, eu vou estar colocando, tá? Aqui as opções de mídia Então vem aqui em mídia E vou estar adicionando aqui dentro, tá? Clica aqui na opção de download E vou estar pegando o vídeo que eu vou deixar Pra vocês estarem baixando aí na nossa descrição, beleza? Que no caso, é esse vídeo aqui Enfim, galera Esse vídeo aqui eu peguei do canal do Poeta, tá? Vou deixar o link na descrição Pra vocês estarem vendo Que ele ensinou aí com uma intro mais estilo Estilo mais gamer, tá? Vou estar ensinando, vocês já estarem utilizando aí Num estilo assim, canal do YouTube Que você bota o logozinho e tal Mais tecnologia Mas também dá pra você estar usando aí Pro canal que vocês tiverem, beleza? Então vai ficar desse jeito Ó, tem essas cores aqui passando Como vocês podem ver E aí, eu vou fazer o seguinte, tá? Vou estar clicando aqui em mídia E vou estar pegando o logo aí do nosso canal do YouTube, tá? No caso, você pode estar pegando a fotinho do seu canal Ou o que você quiser Eu vou estar colocando o tal logo aqui do canal Como vocês podem ver Nesse espaço aqui e tal E vou estar deixando mais ou menos desse tamanho, tá? Antes de começar, ó No caso, aqui E depois que terminar, você vai deixar desse jeito Pra começar aqui A gente vem aqui em animação E clica nesse desvanecer Pra estar meio que aparecendo aqui do nada E aí, depois no final A gente vê aqui o que a gente faz A gente vai fazer o seguinte Vai clicar aqui nos três pontinhos E vai clicar para frente, tá? Pra estar vindo aqui na frente do nosso vídeo Vem aqui pro lado Vem na opção de mesclagem, tá? Dessa misturando aqui E vamos ver uma opção que fique aparecendo aqui no fundo, tá? Ó, tem essa tela que fica aparecendo aqui de boa Como vocês podem ver Que eu acho que tá bem bacana Mas você pode ir mudando aqui pra outra Ó, essa daqui também fica aparecendo E tá bem bacana, tá? Mas eu vou estar usando essa opção aqui de luz, beleza? Enfim, depois que eu coloquei aqui Eu vou estar apertando play Pra ver mais ou menos como que tá ficando Ó, vai estar aparecendo aqui o nosso logo Do jeito que vocês estão vendo Eu vou estar colocando um pouquinho aqui pra trás Como vocês podem ver Aqui, ó Que vai ficar a animação super certinha Aqui, ó Ele vai estar criando Vai aparecer o nosso logo E aí, o que a gente pode fazer? Pode estar clicando aqui na camada Vindo na opção de texto E tá escrevendo alguma coisa, tá? Vou estar colocando aqui, no caso O nosso site, tá? O nosso blog Que é você do tempo Você pode botar alguma frase aí Do seu canal que você ache legal Vou estar vindo aqui nas opções de texto Vou estar colocando essa opção de texto black E vou estar adicionando embaixo do nosso vídeo Aqui, tá? Do jeito que vocês estão vendo, ó Vou estar colocando aqui Vou vir na opção de animação Aproximar a animação E vou estar colocando letra a letra, tá? Letra a letra Mas vou estar diminuindo, tá? Vou estar aumentando aqui o tempo Pra ir algo mais devagar Tá clicando aqui, tá na opção do texto Vem aqui nas três bolinhas E clica para trás Do jeito que vocês estão vendo aqui, ó Enfim E vai estar aparecendo Desse jeito aqui A nossa opção de animação No caso aqui Como eu tô gravando a tela Tá dando esse errinho E tá parando, tá? Quando tá aqui com o nosso texto Então eu vou estar tirando Só pra vocês enxergarem aí Como vai ficar aqui no final E tal E aí, o que a gente faz aqui no nosso logo, tá? Vem aqui em afastar animação Pode estar clicando ou desvanecer Ou tá clicando pra ele estar aumentando, tá? Eu acho que fica legal pra gente colocar aqui Ele vai estar aumentando E vai estar sumindo aqui dentro E tal Do jeito que vocês estão vendo Então eu vou estar recortando E vou estar deixando desse jeito, tá? Fica uma animação bem bacana Depois é só vocês colocarem meio que uma música de fundo, tá? E tá deixando aí no estilo que vocês quiserem, beleza? E também caso vocês não gostem aqui da opção de cores Dá pra vocês estarem trocando, tá? Então Ó, você pode estar clicando aqui em cima do arquivo Como vocês podem ver Pode estar vindo na opção de ajustes, beleza? Ó, vem aqui no ajuste E vem na última opção E pode estar mudando, tá? Que você pode estar mudando a cor Que tem aqui esse arquivo E tá deixando aí a cor que você acha legal, tá? Eu gosto também desse azul E da cor verde Que fica aparecendo junto com o roxo E aí depois que você criou, tá? Essa animação do jeito que você quiser Você pode estar vindo aqui na opção de áudio Pode estar adicionando uma música de fundo E até mesmo o texto, tá? E aí é só você estar clicando aqui em exportar Tá selecionando aqui uma ótima qualidade, tá? E tá salvando aí a sua intro, tá? E aí é só você sair adicionando Todo o começo do seu vídeo, tá? A sua intro aí bem bacana e profissional Feita pelo seu celular Bom, então, galera Foi esse nosso vídeo de hoje Se você gostou, não esquece De já ter seu like no vídeo De se inscrever no canal Só lembrando que quem tiver alguma dica Ou alguma dúvida É só comentar aqui embaixo, tá? Principalmente gente, tema de vídeo Pode sair comentando, tá? E também, é claro Tem outros vídeos aqui no canal Sobre intro, sobre banner E enfim, sobre diversos temas Que pode estar ajudando o seu canal no YouTube, tá? Então, se você ainda não conferiu Clica aqui em cima E vai lá daquela assistida Falou? E enfim, o nosso salve de hoje vai ser Pro YT Minitube Salve também pro Vitor Leonardo Meu xerai e tals E também, claro, tá? Pro Kauan Sena Que tá sempre acompanhando Sai pra você Valeu por assistir E você que tá assistindo, tá? Quiser aparecer no nosso próximo vídeo Só comentar aqui embaixo Com a hashtag Com o meu salve, tá? Não vale que eu quero essa hashtag E pode sair comentando Várias e várias vezes, tá gente? Sempre com a hashtag Não esquece de falar Se você já assistiu Nosso vídeo anteriores, tá? Clicando aqui desse lado Segue a gente no nosso Instagram Nosso TikTok Nosso Twitter E também vai conferir Os nossos outros canais Que estão aparecendo Aqui do lado E enfim Brilho a todos Valeu Falou E eu Fui! E aí